Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Espero e desejo que Papai do Céu esteja abençoando todo mundo aí do outro lado desta telinha! Meus amores, bora para uma produção maravilhosa com sobrinhas! Sim, gente, eu vou fazer dois tapetinhos, um par de tapetes com cores diferentes. É o mesmo modelo, sim, é o mesmo modelo, porém, eu vou estar usando, vai ser dois tapetes com cores diferentes. Resumindo aí pra vocês, aqui eu tenho uma sobra de branco, uma sobra de rosa, bolinhas assim, ó, que eu vou usar pra fazer as flores. E tenho também esse branco aqui que eu vou usar nas duas peças, tá? Tanto na peça verde, quanto na peça rosa, que é esse rosa médio aqui, ó. Tá lindo aí pra vocês, tá um pouco mais claro, aqui pra mim ele tá mais bonito do que no vídeo aí, tá? E aqui eu tenho duas tonalidades de verde água. Esses dois aqui, gente, não tem problema, tá? Sim, porque é um tapete de sobrinhas, né? Acho que quando finalizar tudo aí, o cliente vai amar do mesmo jeito. É sobrinha, você vai usar, Ju? Sim, mas é encomenda, viu, gente? Isso aqui é uma encomenda. E eu falei, isso eu esqueci de pegar o verdinho, deixa eu pegar o verdinho pra mostrar aqui pra vocês, porque vai uma mesclinha verde aí no meio, peraí. Peguei a minha mescla verde, gente, isso aqui é verde musgo do barbante São Francisco, tá? É ele que eu vou usar aqui nessas duas peças. Será que vai dar, minha gente? Bora descobrir juntos quanto que eu tenho aqui de sobrinha? Eu vou pôr o branco junto, tá? Ó, os dois brancos. 259 gramas, vamos descontar aí 40 gramas, 50 gramas. Vamos descontar 50 gramas do cone, tá? Porque eu não tirei o cone, né? Então, eu tenho 208 gramas de branco. De rosa. Eu tenho esse cone, ele é bem pesado, gente. Acho que eu vou pegar o outro pra descontar ele aí, peraí. Prontinho, meus amores, ó, peguei um cone grande aqui, ó, e vou descontar esse cone a 135 gramas. Bastante, né? E aí, eu vou pôr o meu cone rosa e a minha bolinha aqui junto. Ai, vai lá, minha filha. Então, ó, tenho 281 gramas de rosa. E vamos descobrir do verde. Um verde eu tenho... Ai, peraí, que eu tenho que zerar, né? Porque... Eu tinha zerado o cone grande, né? Então, ó, do verde. 171 gramas, então aqui eu tenho mais ou menos 120 gramas, né? Descontando o cone. E esse outro aqui... 192 gramas, então eu devo ter... 140 gramas. Juntando tudo aqui, ó, eu devo ter umas 280 gramas de verde, tá? E ainda vai o verdinho aqui no meio, então eu acho que dá pra fazer os meus dois tapetinhos assim, ó. Tranquilo, porque é um tapetinho econômico que eu vou fazer, meus amores. Vou lá produzir e volto aqui com a lindeza pra vocês. Até mais! Gente, eu nem acredito que eu consegui fazer esse par de tapete, gente. Nem acredito. Você sabe que as sobrinhas que eu mostrei aí pra vocês foi a conta certinha, certinha. Pra fazer esse parzinho, gente do céu. Parece até que eu tava adivinhando e ficaram tapetes enormes, viu? Amei! Bora lá, ó, liguei a minha balança aqui. Pesa o verde primeiro. Ó, 370 gramas. Lembrando que eu fiz as florzinhas com... Não falei, acho que eu não falei pra vocês, mas as florzinhas dele foi com fio 8, tá? E o tapete rosa, ó, 331 gramas. Bora abrir essas lindezas aqui pra vocês? E olha isso, gente! Não é pra ficar encantada? Encantada só que não! Meu pai eterno, gente! Vocês acreditam que eu levei duas horas pra fazer essa última carreirinha aqui, ó? Só por conta desses bendito picô e desses dois pontos altos duplos aqui, ó? Gente do céu, isso leva muito tempo, tem que ter muita prática pra fazer isso aí rápido, misericórdia! Bora lá, gente! O que eu tava falando pra vocês, ó, é aqui, ó. Essa parte aqui, esse branco aqui, é fio 8, tá? Aproveitei as sobrinhas mesmo pra fazer esses dois tapetinhos aqui e fiquei encantada com o resultado final. Esse tapete aqui, ele ficou um pouquinho menor do que o verde, tá? É, por conta de barbantes é diferente, não vou saber dizer exatamente quais são os barbantes que eu usei aqui, porque eram sobras, né? Como já, vocês já estão por dentro aí das coisas. Esse aqui, ele ficou com a medida de 73 por 47 de largura, tá? Meus amores, vou abrir aqui agora o verde, que tá um espetáculo de lindo. E, o que eu tenho pra dizer aqui desse aqui, eu vou falar no verde, porque é idêntico. E olha isso, gente, que tom de verde mais perfeito! Amei, 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 amei! Então, gente, esse tapetinho aí, ele ficou com a largura um pouquinho mais estreita que o rosa, não entendi o porquê, se tem a mesma quantidade de carreiras, tá? A diferença desse aqui pra esse aqui, é que nesse aqui eu coloquei, ó, o picô mais alto aqui no meio. Só que eu fiz ele primeiro, e conforme eu fui mexendo nele, eu via que o picô ia se dobrando assim, ó, ficando feio. Então, nesse verde aqui, eu resolvi não colocar o picô maior aqui no meio, resolvi fazer ele todo simplesinho mesmo, somente picô baixinho, tá? Mas fiz aqui os pontos altos duplo, e picô em toda a peça, não gosto de fazer picô, meu pai é eterno. Bora lá! Esse aqui, ele ficou com a medida de setenta e seis de comprimento por quarenta e cinco de largura, é isso, gente. Esse tapete, eu não tenho, não sei quem foi que fez a videoaula, o que foi que aconteceu, não sei, não vou deixar aqui embaixo pra vocês, porque eu não sei de quem que é, tá? Eu fiz ele por foto, e deu esse resultado lindão aí. Vendi cada um deles por quarenta e cinco reais, então, o parzinho saiu por noventa reais. Afinal de contas, é um tapete bem trabalhado, né? Eu falo trabalhado por conta desse bico aqui, cheio de picô e ponto duplo, tá, gente? Quando não é assim, eu faço um pouquinho mais em conta dos meus tapetes. E sem contar também que ele ficou bem pesado, né? Esse verde aqui, por exemplo, trezentos e setenta gramas de barbante, né? Então, bora aí dar uma valorizada. Tem gente que vai achar barato, tem gente que vai achar caro, mas esse é o preço que eu cobrei da minha cliente, e ela super aprovou. Então, é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o joinha do amor aí, que o coração aqui agradece. Um grande beijo, que Deus te abençoe, e até a próxima. Tchau! Tchau!